Abílio Diniz é um dos mais conhecidos empresários brasileiros. Não foram poucas as vezes que ele precisou se reconstruir em meio a tantas adversidades, sejam elas familiares, empresariais ou macroeconômicas. Porém, ele sempre deu a volta por cima e voltou mais forte do que antes. Abílio é um dos poucos brasileiros dentro da lista de bilionários da revista Forbes. Cristiane Correia, no livro Abílio, conta a trajetória de vida pessoal e empresarial desse grande empreendedor brasileiro. De 2 a 6 de setembro de 2013, ocorreu um dos maiores confrontos de negócios da história. De um lado estava Abílio Diniz e do outro Jean-Charles Nauri, presidente do grupo francês Casino e sócio de Abílio no Pão de Açúcar. Os dois travavam uma disputa ferrenha pela companhia brasileira. E pra você entender por que Abílio não queria ceder o controle da empresa, antes você precisa entender de onde vem a personalidade desse grande personagem. Em 1929, aos 16 anos de idade, Valentim dos Santos Diniz deixou o interior de Portugal e partiu pro Brasil em um navio de terceira classe. Ao atracar primeiramente no Rio de Janeiro, a primeira coisa que o imigrante avistou foi o Pão de Açúcar. De lá, a embarcação seguiu pro Porto de Santos e o Valentim dos Santos Diniz se estabeleceu em São Paulo, onde ele tinha familiares. Valentim conseguiu seu primeiro emprego em um empório como balconista. E como ele mostrou o talento como comerciante, depois de algum tempo ele se tornou sócio do mercado. Ali, ele conheceu a jovem Floripes, também de origem portuguesa e cliente do estabelecimento. Os dois se casaram em 1936. Juntos, eles investiram em uma pequena mercearia e foram morar em uma edícula nos fundos do terreno do comércio. Alguns meses depois, em 28 de dezembro, nasceu o filho mais velho da família, Abílio dos Santos Diniz. Em 1943, nasceu o irmão de Abílio, Alcides. Nos anos que se sucederam, Valentim e Floripes tiveram mais quatro filhos, Arnaldo, Vera Lúcia, Sônia e Lucília. Depois de adquirir um mercadinho e uma padaria, Valentim dos Santos Diniz decidiu seguir por outro ramo. Ele comprou dois imóveis e, a partir deles, construiu um pequeno prédio. Em dois andares, ele ergueu oito apartamentos. O térreo foi dedicado a um novo negócio, uma doceria. No dia 7 de setembro de 1948, o estabelecimento abriu as portas. Seu nome era Pão de Açúcar, homenagem à primeira visão de seu Santos quando ele a portou no Brasil. Abílio, na época com 12 anos, logo se habituou a circular por aquele ambiente. Abílio se casou a primeira vez ainda na faculdade com Auriluce, com quem namorou por quase sete anos. O primogênito da família Diniz se formou em administração de empresas e traçou planos para seguir carreira acadêmica no exterior. Ele queria concluir a FGV e fazer uma pós-graduação na Universidade de Michigan. Depois, ele seria professor. Porém, seu Valentim não queria ver o filho ir embora. Então, para convencer Abílio a ficar, seu Santos apelou para uma das mais fortes características do primogênito. A ambição. Valentim perguntou o que Abílio achava de ter um supermercado. Abílio aceitou o desafio e logo em seguida a segunda loja do Pão de Açúcar foi inaugurada. No início, a família Diniz acreditava que o Pão de Açúcar deveria ter todos os terrenos em que se instalasse o supermercado e que deveria ele mesmo construir suas lojas. Mas, para crescer e expandir, eles precisavam abrir mão dessas convicções. Dessa forma, ao final da década de 1960, o Pão de Açúcar já tinha mais de 60 lojas em 17 cidades. Abílio sempre foi adepto de uma regra fundamental para impulsionar o crescimento de sua empresa. Copiar, copiar, copiar. Ele não hesitava em se inspirar nos concorrentes brasileiros e também internacionais. Depois de um tempo, o Pão de Açúcar começou a ser reconhecido como uma importante rede varejista brasileira e ensaiava os primeiros passos no exterior. A estreia foi em Portugal e, em 1969, foi a abertura de supermercado em Lisboa. Na sequência, o grupo chegou também na Angola e Espanha. Abílio Diniz já era um empresário conhecido que circulava com desenvoltura por Brasília e havia se tornado interlocutor frequente de jornalistas. A história de Abílio é marcada por algumas grandes disputas familiares. Isso começou em 1970, quando o patriarca da família Diniz decidiu fazer uma doação em vida para os filhos. Abílio, que desde o início da atividade dos supermercados detinha 16% da empresa, continuou com essa fatia. Alcides e Arnaldo receberam cada um 8% de participação e as filhas Vera, Sônia e Lucília, que nunca deram expedientes na empresa, ganharam cada uma 2% da companhia. Com a distribuição acionária, se abriu espaço para que os herdeiros passassem a trabalhar na empresa. Naquele momento, a autoridade de Abílio não era questionada. Só que o arranjo funcionou por algum tempo, mas com o passar dos anos, as disputas entre os irmãos começaram a emergir. Enquanto Alcides articulava para conseguir o apoio dos irmãos e da mãe, Florips, casado em comunhão de bens com seus santos, Abílio ficava cada vez mais isolado. A autoridade de Abílio no Pão de Açúcar, até então inquestionável, começava a ser discutida pelos irmãos. E o episódio terrível na vida de Abílio aconteceu na manhã de 11 de dezembro de 1989. Adepto fanático dos esportes, Abílio resistia a incorporar à sua rotina uma segurança pessoal. Naquela manhã, Abílio deixou seu apartamento no horário habitual, antes das 8 da manhã, e ele foi dirigindo sozinho. Pouco depois de deixar seu prédio, uma ambulância atravessou seu caminho e parou em frente ao carro. Abílio estranhou, mas não entrou em pânico. Logo em seguida, ele sentiu que algo havia se chocado contra a traseira do seu veículo. Encurralado, ele não podia seguir adiante nem dar a ré. Ainda assim, ele pensou que conseguiria contornar a situação. Em uma fração de segundo, ele imaginou que bastaria usar a sua arma e sair do carro desferindo socos e pontapés para se livrar do ataque. Porém, um dos bandidos conseguiu desarmar o Abílio. Ele foi encapuzado e jogado no banco traseiro de um dos carros dos sequestradores. Abílio passou seis dias em um cativeiro, um cubículo subterrâneo de menos de 5 metros quadrados, e na manhã de 16 de dezembro, o cativeiro foi descoberto, e uma longa negociação que durou quase 36 horas teve início. Às 17 horas e 5 minutos do domingo, dia 17 de dezembro, diante das câmeras de TV e de fotógrafos dos principais veículos de comunicação do país, Abílio Diniz foi libertado. O pão de açúcar, ele quase foi a falência no início da década de 90. Mas Abílio conseguiu conduzir a companhia ao sucesso, abriu o capital da empresa, lançou seus papéis na Bolsa de Nova York e atraiu um sócio estrangeiro. Em 1997, quando Abílio já havia se tornado o legítimo controlador do pão de açúcar, sem precisar mais prestar contas a seus irmãos, o pão de açúcar iniciou uma onda de aquisições. Foram 35 redes em 15 anos. Tempos depois, duraram meses as negociações entre o casino e o pão de açúcar, para em agosto de 1999, o casino comprar 24,5% do pão de açúcar por 854 milhões de dólares. A convivência entre pão de açúcar e casino, iniciada em 1999, se manteve cordial por anos. Mesmo depois de aumentar sua participação no pão de açúcar em 2005, o casino mantinha uma atuação comedida. Ele ocupava seus assentos no conselho de administração e só. O clima entre as partes começou a dar os primeiros sinais de desgaste, ainda que de forma discreta, no início de 2009. O casino tinha regras que limitavam seu endividamento, o que afetava os planos do pão de açúcar. A Bílio tomou a iniciativa de procurar Jean Charles, na Uri, para achar uma forma de contornar uma situação que poderia, em seu entendimento, comprometer o crescimento da companhia. A partir de junho de 2012, quando o casino assumiria o controle da CBD, seria mais difícil mudar essa regra. Porém, as conversas não foram muito adiante. Em setembro de 2010, na Uri veio ao Brasil para participar de uma reunião de planejamento estratégico da companhia. A conversa foi tensa e inconclusiva. Desconfiado, na Uri começou a se preparar para um eventual embate. A Bílio argumentava que queria renegociar o contrato para preservar o crescimento da empresa. Mas para na Uri, a Bílio havia se arrependido da venda em 2005 e buscava uma manobra para não ter que entregar o controle da companhia. A negociação foi dura, mas Jean Charles, na Uri, presidente do grupo francês Casino, foi irredutível. A Bílio deixou um pão de açúcar entre 2012 e 2013 e aumentou muito seu patrimônio após vender todas as suas ações da rede varejista. De acordo com a revista Forbes, ele era o nono homem mais rico do Brasil, com uma fortuna avaliada em 4,4 bilhões de dólares. E tão importante quanto esse caixa, era a vontade inabalável de Abílio de construir grandes negócios. Abílio já tinha um grande investimento na BRF. Em abril de 2013, ele assumiu a presidência do Conselho de Administração da companhia, com o objetivo de reestruturar a península e prepará-la para voos maiores. As transformações que a BRF foi submetida trouxeram grandes resultados. O lucro da companhia saiu de R$ 700 milhões em 2012 para R$ 2,2 bilhões em 2014. No mesmo período, o valor de mercado da companhia foi de R$ 37 bilhões para R$ 55 bilhões. Em 18 de dezembro de 2014, a península comprou 10% da operação brasileira do Carrefour e, em 2015, adquiriu mais 2% da companhia. Em abril de 2015, Abílio anunciou o aumento de sua participação no Carrefour SA na França para 5,07% da companhia, se tornando, assim, o quarto maior acionista da varejista. Eu sou o Rafael da Luz e se você tiver interesse em baixar o meu livro digital As 7 Poderosas Crenças para Viver Uma Vida Sem Limites, basta você acessar agora engrandece.com.br e baixar sua cópia de graça enquanto ainda dá tempo. Esse link também está na descrição desse vídeo, engrandece.com.br Um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.